Seguindo a outro aspecto também, para o qual está em paz que está tomando lugar no momento não aqui, nós temos visto também com o senhor Fanzuol, Fanzuol, sorry, está no momento aqui, of Lota Naruba para atender assuntos de finanças do país Aruba, e também o sindicato topou na altura com o senhor Fanzuol, está na Aruba-Caba, de luna de março de 2014. Nós temos visto também com o momento aqui, para o qual está o rapporto definitivo do CFT, o nosso sindicato topou a calcular com o rapporto aqui, que vai terminar mais ou menos o efeito ano de 25 ou para 26 de luna de agosto, para que agora tenha claridade sobre o conteúdo do rapporto do CFT do caso aqui. Mirando o rapporto preliminar do CFT, o sindicato topou a calcular com o rapporto definitivo, Lota devastador para o país Aruba, mirando o hecho que acaba nos apassador de esse um prometido aqui, com o qual está o QuickScan, e aí não acaba a turgênia para o Acre, e o conteúdo do QuickScan, que tudo está a ver com o rapporto do QuickScan do caso aqui. Riba-se, nós temos visto, com o qual está a parte final do rapporto aqui, mais ou menos para o dia 25 ou dia 26, nós temos visto que, dado o caso, que se não seguir, é o conselho, de no qual está, nem o momento aqui, e o rapporto, de no qual é o conselho, que o acordo não é de IMF, Fitch, Standard & Put, antes, agora é muito visto que Aruba prospera, e agora é que Aruba lhe pode ganhar, e o mesmo que um algemene maatregel, de Rijksbestos, Riba-se, Lomba, Miranda e o que o CIE, para o qual está, e algemene maatregel, de Rijksbestos, de lo qual está, e o qual está, e o que está, e o que está muito mais alto, muito mais de peso, que o conselho, conselho, que no momento aqui, o que o gabinete, com Mike Heyman, dos a recebida em caso aqui, e o qual está, e o que está bem devastador, para o qual está, o país Aruba.